Boa tarde, é o Moreno, Maia pra variar. Hoje eu vou tocar uma música bem antiga, eu era criança, de Dilu Melo. Fiz a cama na varanda. 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 O cobertor. Deu vento na varanda. Fiz a cama na varanda. Fiz a cama na varanda. Fiz a cama na varanda. e se descoita. a mania de mania. Fiz a cama na varanda. Fiz a cama na varanda. Fiz a cama na varanda. para o mar, aceite de coração, que Deus, que Deus, que Deus, que Deus, armaz車, comece, que Deus, fazer minhas, que Deus, 讚, Obrigado.